Helena, conta a história da Malala para nós. A Malala, de novo, foi uma curiosidade minha. Eu recebia, já tinha ido ao Paquistão, um ano antes tinha havido a morte do Bin Laden, eu tinha ido ao Paquistão para aquela mesma região de fronteira onde a Malala mora, que é conhecida como zonas tribais, é um território semi-independente, onde o sistema de justiça central não chega, paquistanesa, ele é todo comandado, administrado pelas tribos, por chefias tribais, tanto na região da Malala como onde o Bin Laden foi encontrado. E quando chegou a notícia na redação de uma menina de 14 anos, baleada, por mais cruéis que fossem os talibãs, eu não havia ainda tido a notícia de crianças, de ataques a crianças. E aquilo me intrigou, mas por que ela queria ir para a escola? Por quê? Não, realmente também, alguma coisa naquela história não se encaixava. Eu fiz a matéria lá da redação, a princípio, do dia, quando chegou a notícia, eu liguei para um jornalista paquistanês que eu tinha conhecido pessoalmente, que já tinha estado com o Bin Laden várias vezes, e conhecia todo mundo, e era Yusafzai também, que é a tribo da Malala, que é o sobrenome. Então, liguei para ele, falei com um tio dela também, e fiz a matéria, mas fiquei intrigada com aquela história. E eu já estava escrevendo, para a Companhia das Letras, um livro sobre o Afeganistão, e o Matinas me falou, você quer deixar esse livro um pouco de lado e vai lá ver a história da Malala? Porque eu estou vendo, você está muito curiosa sobre isso. Eu quero. Então, semanas depois, eu embarquei para lá. Não sei se eu posso falar disso aqui, mas o passaporte... Eu nunca mais entro no Paquistão. O governo paquistanês não deixa entrar nessas zonas tribais. Então, no passaporte, eles anotam as cidades que você precisa ir. Eu fui daqui até lá, apagando, porque eu precisava chegar na cidade da Malala. E lá, com a ajuda de uma jornalista também, a Cathy Gennon, que está há 30 anos, é correspondente do lado da Associated Press, eu consegui a autorização militar, e entrei na cidade da Malala, e fui e consegui entrar na casa dela, graças ao nosso futebol, que abre portas no mundo inteiro, qualquer barreira, você começa a conversar sobre futebol, e todos, do Mullah Omar aos talibãs, que eu entrevistei, à Indonésia, onde eu entrevistei integrantes do Gemma Islamiyah, que é a Al-Qaeda da Ásia, você fala de futebol, todas as portas se abrem. Então, eu consegui, falando sobre o nosso futebol, entrar na casa da Malala, passei quase um dia no quarto dela, dela vendo o que tinha ficado para trás, ela se refugiou, ela é uma refugiada da violência, então, eu fiquei ali sentindo, fui na escola, conversei com a professora, com as meninas, as meninas tinham sido orientadas a não dar informações para estrangeiros, a não conversar com ninguém, então, elas me passavam bilhetinhos, na língua mesmo, local, e que depois eu pedi para o tradutor traduzir, me dando informações, então, você vê que em todos esses lugares existe muita violência, muitas restrições, mas existe muita força e muita rebeldia, em todos os lugares que eu fui, do Irã até as meninas muito novinhas naquela escola, burlando as regras para me passar a informação porque sabiam que era importante que uma jornalista contasse aquela história. E por que você contou essa história para crianças? Porque você escolheu esse caminho da literatura infantil. é uma boa pergunta, é engraçado, acho que o livro, quando a gente escreve, quase que ele diz para a gente com quem ele quer conversar, porque eu entendo muito a literatura como uma conversa, uma história que alguém está contando, eu sou ponte, não é a minha história, é a história de uma outra pessoa que eu estou contando e ela quer conversar com alguém, e acho que a Malala queria conversar com as crianças brasileiras, a Malala queria contar que é possível mudar o mundo um passo de cada vez. E o mundo da Malala, a Malala mudou o mundo não quando ela levou um tiro e se tornou a Nobel da Paz, ela mudou o mundo lá atrás quando ninguém estava olhando no espaço privado da casa dela quando ela disse ao pai eu quero ir para a escola e o pai disse ok. E o pai bancou contra tudo e todos, contra a tradição local, ele bancou todas as críticas que ele recebeu ele era um líder tribal também muito reconhecido os Yusafzai são reconhecidos pela literatura, pela intelectualidade e ele recebeu muitas críticas você está expondo a sua filha e ele falou não, eu amo a minha filha assim como eu amo meus filhos e ela tem o direito de ir para a escola. Ali eles começaram a mudar o mundo não tinha câmera não tinha ninguém olhando foi aquela decisão de um pai por amor à filha de permitir que ela recebesse a educação que mudou o mundo então acho que a Malala precisava dizer isso às crianças brasileiras. e aí e aí e aí